Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente aqui na minha cozinha, Cozinha do Mineiro. Hoje vamos fazer uma receita super fácil, rápida e você vai gostar muito dessa receitinha, tá bom? Então vamos lá para a receita. Antes da gente fazer essa receitinha, quero falar para você que está assistindo esse vídeo que não é inscrito, aproveite e se inscreva, né? Toda semana a gente está postando receitas novas aqui no canal. Deixe também aquele joinha para a gente e ative aí as notificações para você receber todas as nossas receitas, tá bom? E a receita de hoje pessoal é uma receitinha muito fácil para fazer, tá bom? Então a gente procura aqui na nossa cozinha trazer sempre as receitinhas fáceis, rápidas para você estar fazendo aí na sua casa, tá bom? Hoje vamos fazer uma batata recheada e é um processo muito, muito fácil para você estar fazendo, tá beleza? E eu tenho aqui pessoal, cinco batatas, tá bom? Então aí você, se você for fazer essa receita, você procura aquela batata maior. Então eu estou usando essa batata, né? Ela é bem grande, olha só, e para a gente poder estar tirando o miolo dela por dentro, que está fechando ela. E o que que a gente vai fazer? Eu vou tirar a tampa de cima dela e vou levar para cozinhar e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Às vezes você, é só você colocar ela na sua mesa, né? Na sua ria, onde você quiser, olha só, e ver como que ela vai ficar. Então nós vamos tirar essa parte de cima dela, olha só. Não tire muito grosso, tire só a casca, tá bom? Aí você vai fazer a quantidade que você quiser fazer. Se você tiver uma forma grande, grande, você pode fazer uma quantidade maior. Então olha só, eu vou tirar só essa quantidade de casca. Aí você faz a quantidade que você quiser fazer o recheio também, de acordo com o que você quiser, aí você escolhe o seu recheio aí, tá bom? Aqui olha, eu vou tirar mais um pouquinho. E tira de todas elas, pessoal, pessoal. É uma receita muito fácil, né, Diana? Ah, muito fácil, muito gostoso também, né? Aí, pessoal, eu vou deixar também lá na descrição desse vídeo os ingredientes que eu vou estar usando nessa receita, tá bom? E também no link de outras receitas que a gente tem. É só você dar uma olhadinha lá, compartilhe aí com seus familiares, né? Compartilhe com seus amigos, mostre para eles aí os nossos vídeos, as nossas receitas, tá bom? Olha só. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar em uma padela e vou levar para cozinhar. Depois que ela estiver bem cozidinha, eu vou trazer aqui e vou mostrar todo o processo para vocês, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Pessoal, terminei de cozinhar a batata, já ficou cozidinha e agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou tirar o miolo dela, tá bom? Eu vou usar uma colher, né, e vou tá pegando a... Tirando todo o miolo de dentro dela, olha só. Tá bem molinha, bem cozidinha. Se você quiser cozinhar na panela de pressão é mais rápido, viu pessoal, do que na panela normal. Eu cozinhei na panela normal, então demorou um pouquinho a mais. Mas se você quiser usar a panela de pressão é melhor. Aí você tira o miolo com cuidado, né, para ela não partir, porque ela tá super molinha. Olha só. Aí a gente tira todas elas, para a gente estar colocando o recheio, né, que a gente vai usar aqui na batata, que a gente vai colocar por dentro dela. Então olha só. A minha tá um pouco quente ainda, viu pessoal, mas se você pode esperar ela ficar totalmente fria, né, esfriar totalmente, fica melhor para você tá tirando o miolo dela, tá bom? Pessoal, já terminei de tirar todo o miolo da batata, tá? Tirei todas elas. Esse purê agora eu vou pegar, vou usar todos eles. Vou misturar o frango desfiado aqui. Se você quiser dividir, se você achar muito, divide a metade, né, usa só a metade, eu vou usar todos eles. Se sobrar recheio eu guardo e uso para depois, tá bom? Então eu vou, ó, colocar o frango desfiado que eu tô usando. Eu já temperei ele, já fiz ele aqui do meu modo aqui em casa. Você pode fazer do seu modo aí, que você quiser na sua casa. E também vou usar bacon. Já dei uma fritadinha no bacon aí também, tá pessoal? O recheio, é, você que vai ver o seu recheio, do jeito que você quiser fazer. Você pode rechear também aí com, é, mussarela, presunto, né, ovo cozido também. Você pode usar vários, vários recheios. Tá certo, pessoal? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também, é, duas colheres de requeijão, tá bom? Requeijão cremoso, para dar uma liga melhor aqui no nosso, nosso recheio. Então vou usar duas colheres. Vamos deixar do lado. Se for pouco, a gente coloca mais. Mas eu acho que já tá de bom tamanho. Vamos misturar. Misturem bem, o segredo tá na mistura agora aqui, ó, tá bom? Quanto mais você misturar, melhor vai ficar. Eu vou colocar mais uma colher de requeijão, para ajudar mais ainda, para dar uma liga melhor ainda, viu? Se você não quiser usar o requeijão, quiser usar o creme de leite, também pode, no lugar do requeijão. Porque às vezes tem gente que não gosta de requeijão, né, Eliana? Isso mesmo. Aí pode estar usando o creme de leite. Fica uma delícia também. Então, pessoal, olha só. Tá bem misturadinho. E agora eu vou rechear as batatas. Olha só. Aí você vai colocar uma quantidade boa. Pode colocar bastante recheio na batata mesmo. Hum, muito bom, hein? Muito, muito bom. Então, pessoal, agora, deixa eu dar uma limpadinha nessa colher. Eu vou estar colocando agora, pessoal, aqui na batata, um pouquinho de sal em cada, né? Não coloque muito, viu? Porque o recheio já é salgado, né, Eliana? Isso mesmo. Aí senão vai ficar muito salgado a sua batata. E vou colocar também, pessoal, um pouquinho, um pouquinho de azeite também no fundo de cada uma. Olha só. Fica uma delícia, hein? O pessoal aí da sua casa vai adorar essa batata recheada. E é fácil pra você tá fazendo. Não é difícil. Se você quiser cozinhar a batata na panela de pressão, anda mais rápido ainda, né? Então, olha só. Agora, pessoal, vou pegar outra colher pra ficar mais fácil pra eu colocar o recheio dentro dela. Aí você coloca aí bastante recheio mesmo, em cada uma. Aí você vai vendo a quantidade que você quer em cada recheio. Pode caprichar bem na minha aí, hein? Pode, né? A Eliana adora, tá vendo? Só, pessoal. Pode colocar bastante recheio. Quanto mais recheio, melhor. Vamos colocar mais agora pra finalizar aqui. Olha só. Coloque bastante. E aí depois que você colocar o recheio, aí a gente vai levar ela pro forno, né? Vai dar uns 10 minutinhos no forno, só pra poder dar aquela gratinada por cima. Pra ficar mais bonito e mais saboroso ainda. Tá certo? Olha só. Vou colocar mais um pouco aqui nessa. Olha só, pessoal, como que ficou. Com bastante recheio, né? Acho que tá bom de recheio. E agora, vamos deixar aqui do lado. Vamos colocar também o queijo parmesão por cima. Pode colocar bastante mesmo. Não tem problema não. Olha só. Pra ele ficar bem douradinho por cima. E agora, vamos colocar também um pouquinho em cada uma de cheiro verde, né? Cebolinha. Vamos colocar também aqui, olha só. Isso é opcional, pessoal. Se você não quiser colocar, não precisa. E agora, no forno pré-aquecido, 180 graus. Eu vou deixar lá mais ou menos uns 10 minutinhos. Pra poder dar uma gratinada, né? Dourar bastante esse queijinho aqui por cima. Aí vai ficar prontinho. Ficando prontinho, eu vou trazer, vou partir uma pra vocês ver como que ficou. Tá bom? Pessoal, já ficou pronta a nossa batata recheada. Já tirei do forno agora. Tá super, super quente, né, Yara? Isso mesmo. Tá muito quente. E olha o cheirinho. Uma delícia, pessoal. Muito bom. Você vai fazer essa batata recheada na sua casa, você vai gostar. Pode ter certeza. Tá certo? Eu vou tirar uma daqui agora. Vou partir uma pra vocês verem. Tá super, super quente. Mas eu vou ver se eu consigo tirar desse mesmo. Tá quente, mas vamos lá. Opa! Consegui. E agora, pessoal, olha só. Vou usar a mão mesmo, Yara? O garfo não vai ter como. Vamos partir aqui. Olha só isso. Olha só, pessoal. Como que fica. Fica uma delícia essa batata, hein? Você vai fazer aí na sua casa. Você vai adorar essa batata recheada. É muito boa. Você pode usar outros recheios, né? Recheio que você quiser fazer, você pode usar e tá colocando dentro. Não tem problema. Tá certo? Vamos ver. Tá muito quente, pessoal. Eu não vou experimentar um pedaço de grano. Tá muito quente. Tirei agora do forno. Mas, mesmo assim, vamos lá. Vamos experimentar, né? Uma sobradinha. E vamos lá. Hum! Com uma delícia, Yara. Muito bom. Muito bom. Tá aprovado a receitinha? Aprovadíssimo. Podem fazer. Você vai adorar essa batata. Tá certo? Uma receitinha fácil, simples, né? De fazer. Foi feita com muito carinho pra você. Espero que você tenha gostado dessa receitinha. Deixe o joinha pra gente dessa receita, tá bom? E vai ter muitas receitas pela frente, se Deus quiser. Tá certo, pessoal? E até uma próxima receita, né? Então, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Bora almoçar agora. Bora almoçar. Tchau. Tchau, tchau.